Oi colega, seja bem vindo ao meu segundo vídeo No vídeo de hoje eu vou dar dicas de utilidade pública Eu vou dar dicas de como dirigir bem Quando você entra no carro, a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Arrumar os espelhos Isso mesmo, como é que você vai dirigir se você não conseguir olhar a sua make Retocar um pouco o blush Não dá né meu amor? Muita gente não sabe disso, tá? Mas os espelhos não são para olhar os carros Não é para olhar para trás É simplesmente para garantir que você está confiante Na sua beleza, aparência, sucesso e riqueza meu amor Entendeu? Não entendi Tá meu amor, vai que para um gatinho do lado Como é que você vai saber se está bem ou não Para dar aquela piscadinha né meu amor? Então você sempre de olho nos espelhinhos tá? De frente, de lado, de costas, de todos os lados meu amor É para isso que serve o espelhinho dos carros tá? E falando em gatinhos ao lado Essa já emenda a segunda dica A segunda dica é Sempre fique atenta para as laterais do seu carro Justamente para quê? Para você não perder a oportunidade de conhecer pessoas legais Pessoas interessantes, não é mesmo? Você também peidou? Cada parada no farol é uma oportunidade de desencalhar queridinha Não perca essa chance, ok? A terceira dica é Sempre mantenha o seu celular à vista E de forma fácil para você conseguir pegar e olhar as mensagens Você não quer perder nenhum evento importante enquanto dirige, não é mesmo? Então sempre tenha o celular próximo ou em mãos, tá? E não hesite Não hesite Em atender suas ligações Você dirige tranquilamente Não precisa de duas mãos para dirigir, meu amor Isso é lenda Isso é mito Quarta dica Essa talvez ninguém saiba Sempre que a gente quer virar para alguma rua Para algum lugar, direita ou esquerda A gente liga o quê? Ligamos a certa Isso mesmo, resposta certa Mas e quando a gente não sabe ao certo aonde ir? Meu amor, anota essa dica, ok? Você liga o quê? Ou pisca alerta? Porque ele dá certo para os dois lados, certo? Ah, não Então você está no direito de decidir Esquerda ou direita, esquerda ou direita, esquerda ou direita Entendeu, meu amor? Não tem erro Não vai ter buzinada Não vai ter ninguém te xingando Pode fazer isso Sem problema nenhum, tá bom? Quinta dica Sempre saiba onde estão os radares, tá, meu amor? Porque senão Você nunca vai poder ficar acima da velocidade Então é muito importante que você conheça toda a região em que você vai dirigir Porque aí fica muito mais fácil você chegar rápido nos lugares pisando fundo Onde não tem radar Para não tomar mutinha, tá? Promete para a tia que não vai tomar muta Nunca Na sua vida Promete? Sexta dica Nunca leve desaforo para casa, tá, meu amor? Isso é lei É lei na nossa vida Então se alguém te xingar no trânsito Meu amor Faça igual Xingue Xingue a altura Não fique por baixo Nunca Não tenha medo Essas coisas que dizem Ai, não pode brigar em trânsito Pode sim, meu amor Como que não pode? Claro que pode Que dia vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe aqui nos comentários Se você já usa alguma dica da sua tia Ou se você vai usar, tá? E aí me conta o que aconteceu, querida Beijo na alma Sucesso na vida E paz no coração Tchau, gente Ministério de Previsão de Média Mano as pessoas A gente tem muitas apreensões Tchau, gente Tchau, gente